Olho em tudo ao meu redor Querem destruir A esperança de quem quer Viver pra te servir Poucos querem entender Que há um Deus que vê Minha vida em tuas mãos Quero entregar Seu amor é paz ao cansado Fé ao caído Força ao fraco Poder sem igual Seu amor é o hino que canto Traz-me alento É o suficiente pra mim Noite inteira Lágrimas Ponho-me a adorar Rompe a luz pela manhã Cessa o meu chorar Tu mantens Ninguém me salvou Sou feliz É o suficiente pra mim Ele vive em mim Sou feliz Ele me libertou Digno é o Senhor Sou feliz Sou feliz Paz ao cansado Paz ao cansado Fé ao caído Fé ao caído Força ao fraco Poder sem igual Poder sem igual Seu amor é o hino que canto Ele cantou Traz-me alento Traz-me alento É o suficiente pra mim Ele me salvou Sou feliz Ele vive em mim Sou feliz Ele me libertou Digno é o Senhor Minha vida em Tuas mãos Quero entregar